Decajan, volume 50, decajan, 50, decajan Bem-vindo! Qual é a série? Qual é a série? Qual é a série? 50. A série de 50 vezes. É isso aí pessoal, hoje quem sempre apresenta a Session é o Lalo Só que infelizmente não deu pra ele vir Aí a gente tá tendo que se virar aqui